Quando eu falava pra você Sempre te falei do meu amor A mim você jurou amar eternamente Você mentia dizendo que me amava Enfim você estava com outro eu não sabia Não tenho raiva de você Eu quero seu amor bandido Peso que é marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Dos seus carinhos eu preciso Não tenho raiva de você Eu quero seu amor bandido Peso que é marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Dos seus carinhos eu preciso Quando eu falava pra você Que o nosso amor era tão bonito Você ria da minha cara Dizia que eu estava ficando sem juízo Sempre te falei do meu amor A mim você jurou amar eternamente Você mentia dizendo que me amava Enfim você estava com outro eu não sabia Não tenho raiva de você Eu quero seu amor bandido Mesmo que é marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Seus carinhos eu preciso Mesmo que é marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Dos seus carinhos eu preciso Mesmo que é marca dessa dor Mas é pior sem seu amor Mesmo que é marca dessa dor Mas é pior sem seu amor O que é isso?